Música Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora a edição de número 72 do programa Guaru Agora. O Semanar que traz a você muita informação e entretenimento da cidade de Guarulhos. Nessa edição, iremos falar sobre sustentabilidade com a renomada arquiteta Nina Orlon. Estivemos no Teatro Adamastor para acompanhar o lançamento do caderno econômico Alto Tietê, com a presença do governador de São Paulo, Márcio França, e mais 11 prefeitos. Agora para os roqueiros de plantão, entrevistamos o vocalista da banda Matanza, o Jimmy London. Iremos rever o nosso bate-papo com o técnico de futebol Wagner Miranda. Então, já deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que nos ajuda bastante. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre. E para começar, a nossa equipe foi ao Adamastor conversar com a arquiteta urbanista Nina Orlon, que falou sobre sustentabilidade. Então, acompanhe essa reportagem de Ana Lúcia do Ives e imagem em direção de J. Gomes. Acompanhe! Música Não importa a nação, Nem a cor, religião Estamos na mesma guerra Então me estenda a sua mão Nossas florestas, animais Todos sofrem sem saber Já é hora de abrir os olhos Isso não pode acontecer As águas e nossos rios Já começam a secar Problemas estão surgindo O que era gelo, hoje é mar Mas você pode fazer Tudo acontecer A arquiteta Nina Orlon Falando sobre o desenvolvimento sustentável Esse evento que está acontecendo aqui hoje no Teatro Adamastor Tudo bom, Nina? Tudo bem Obrigada pela TV Destaque Sempre prestigiando esses eventos importantes Que estão acontecendo hoje Aqui em Guarulhos Sim, e nós do programa Guarulhos Agora gostaríamos que você dissesse, Nina A todos os nossos telespectadores A importância desse evento E qual o seu maior objetivo Por favor Bom, eu fui convidada para participar Do movimento que está acontecendo aqui em Guarulhos Que na verdade é uma iniciativa da Prefeitura De mostrar a importância do trabalho intersecretarial E eu faço parte do movimento Pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Do Estado de São Paulo E justamente fui convidada para falar um pouco Sobre esse programa da ONU Que iniciou agora em 2016 E vai até 2030 E tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Que são justamente integrados E intersetoriais Como Guarulhos está mostrando Que está fazendo diversos trabalhos dessa forma Sim, como satisfação pessoal para você, Nina Trazer esse evento a Guarulhos E mostrar a importância da sustentabilidade nos dias de hoje Olha, eu fiquei muito encantada Com todas as apresentações que teve aqui Na verdade, às vezes a pessoa já está atuando Nesse programa da ONU, mas até desconhece Porque na hora que junta saúde, educação, meio ambiente É justamente isso que o programa preconiza Para que a gente possa trabalhar de forma participativa Integrada E eu fiquei encantada com as experiências que estão sendo mostradas Pelas escolas aqui de Guarulhos Que tem horta, que tem compostagem Que faz captação da água Reuso Isso incentiva as crianças A justamente A expandir o seu conhecimento Na área da sustentabilidade E a gente sabe que as crianças são Também multiplicadores Das informações Nas suas casas Cobram dos pais E tudo mais Então é justamente o quarto objetivo O quarto objetivo Integrado com o terceiro Que é da saúde Veja que é saúde e bem-estar Então a gente não pode só Na parte de medicar Nós temos que tratar da prevenção Como o Guarulhos está buscando implementar Com iniciativas de prevenção mesmo Na alimentação Na boa alimentação Nos exercícios físicos Então assim, eu fiquei encantada De ver que no fundo E todo mundo acho que gostou bastante De se ver que já está praticando Os objetivos de desenvolvimento sustentável Sem dúvida E Guarulhos agradece por esse evento grandioso E trazendo a sustentabilidade E com certeza também Maiores informações Para que as pessoas possam a cada dia Fazer um Brasil, um Guarulhos Um mundo mais sustentável E com certeza melhor Para que todos nós vivamos Muito obrigada Nina Com certeza Parabéns mais uma vez E qualquer informação sobre esse assunto Está nos sites da ONU Só digitar lá Objetivos de desenvolvimento sustentável No site do PNUD E outras também Da Unesco Da ONU Mulher Da OIT do Trabalho Está todo mundo agora Buscando que a gente realize Esse sonho Dos objetivos serem efetivamente Alcançados até 2030 Ok, muito obrigado Nina Que Deus o abençoe E muito sucesso em todos os seus projetos Agradecemos Guaru Agora com você Hoje e sempre Aqui no Teatro Adamaçor Agora há pouco Com o Nina Oton Falando sobre seus trabalhos E sustentabilidade Que também é Guaru Agora O melhor de Guarulhos E todo o Brasil Para você Sempre conosco TV Destaque Que está presente aqui Porque olha Sem comunicação A gente não avança Porque muitas pessoas fazem Ou as instituições Até aqui mesmo As escolas estão felizes De saber uma da outra E quando a TV Está comprometida Com esses assuntos De sustentabilidade Já é um grande avanço Porque quanta gente Não pode estar presente Aqui hoje Está trabalhando Ou está com algum problema Que não pode vir Então através da TV Destaque Fica também conhecendo A importância Da sustentabilidade No dia a dia E nessa demonstração Que está acontecendo aqui Parabéns à TV Sim, parabéns a você também Nina Nós que agradecemos E é isso Comunicação E poder mostrar As pessoas A população Aos telespectadores O que tem de melhor Na cidade O seu trabalho Parabéns Muito qualitativo Parabéns Guaru Agora Com você Hoje e sempre A nossa equipe A nossa equipe agradece A arquiteta urbanista Nina Orlon Pela entrevista E ao nosso amigo Lúcio Rachioka Agora iremos mostrar Como foi a primeira edição Do lançamento Do caderno econômico AutoTietê Um evento que aconteceu No Teatro de Amastor Que contou com a presença Do governador do estado De São Paulo E mais 11 prefeitos Acompanhe Teatro de Amastor O lançamento do caderno econômico Do AutoTietê Com a presença Do governador Mário França Esse evento Que com certeza Vai trazer para vocês As inovações Do caderno do AutoTietê Que o Guaru Agora Está com você Hoje e sempre Mais esse evento Confira Uma região que tem acesso Direto ao Porto Santos Mitoral Que se ocorre também Queremos impulsionar Que cidades venham Para qualquer cidade A corrente de empresas Venham para qualquer cidade Da nossa região E dessa forma O nosso consórcio É o senhor O senhor O senhor O senhor O Estado de São Paulo pode assistir a aula da sua casa, pode assistir o seu espaço. As aulas presenciais são a cada 15 dias. É um investimento programado para nós termos 400 mil vagas desses alunos, que são todos alunos saindo do ensino médio do Estado de São Paulo. Nós vamos ter vestibular só para quem fizer a escola particular. Quem fizer a escola particular e quiser entrar na Univéspia, aí sim vai ter vestibular. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Aqui no Teatro da Massor, com o governador Márcio França, como vai, governador? Bom, bem, tudo bem. Foi muito boa aqui a reunião, todos os prefeitos reunidos. A região é uma das mais importantes de São Paulo, lançou um caderno econômico com muitos detalhes. É uma região que voltou a crescer bastante. Ela é de pessoas que são empreendedoras, porque é uma região que as pessoas precisam de muitas coisas ainda, mas é certamente uma das regiões que mais vai crescer daqui para frente em São Paulo. E eu fiquei contente de saber que eles estão organizados com dados bem firmes, dados sólidos, já disponíveis para todo mundo, o que vai permitir que novos investidores venham para cá fazer negócios, comprar coisas, garantir novos empregos e renda. Sim, extremamente importante essas informações para a população guarulhense também, né? Claro, para todo mundo da região e de Guarulhos, que é a principal cidade aqui da região. Obrigada, governador. Diretor de Relações Econômicas da cidade de Guarulhos, senhor Adam Cubo, como vai, Adam? Muito bem, obrigado pela presença. É sempre um prazer tê-los aqui. É importante dizer também que o caderno econômico está disponível no site do Condemate, que é o consórcio de municípios do Alto Tietê. Então, vocês, telespectadores, podem buscar informação econômica, vocês, empresários, podem tomar a decisão baseada nas informações do Caderno. Uma empresa que está em Arujá, ela também contrata funcionários aqui de Guarulhos. E os funcionários de Arujá também vêm fazer compra aqui na cidade. Visitam os nossos shoppings, compram em nosso comércio. Ou seja, a relação entre cidades é muito importante. É enganoso... Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço e convido vocês, telespectadores, a baixar em PDF, no site do Condemate, o nosso caderno econômico regional. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Guarulhos, agora com você hoje e sempre, aqui no caderno, lançamento do caderno econômico do Alto Tietê no Teatro Adamastor. O prefeito da cidade de Suzano e também presidente do Condemate, Rodrigo, como vai? Tudo bem, Ana. Quero cumprimentar todos que nos assistem aqui no Guarulhos, Guarulhos agora, né? O programa. E eu queria agradecer a sua equipe e todo mundo que está aqui hoje nesse dia tão importante para nós da região do Alto Tietê e principalmente para o povo aqui de Guarulhos. Sim. E falar um pouquinho também para as pessoas, por gentileza, Rodrigo, em relação à importância desse lançamento aqui hoje no Teatro Adamastor do caderno econômico do Alto Tietê. Ana, hoje aqui a cidade de Guarulhos recebe 11 cidades da nossa região, do nosso consórcio, que é o Condemate. Uma região muito importante, quase 3 milhões de habitantes. Uma região, uma das principais regiões, não só do estado de São Paulo, como do nosso país. Uma região que tem as principais vias que passam por aqui, como a Dutra, como a Ayrton Senna. Nós temos o principal aeroporto do país e da América Latina aqui na cidade de Guarulhos, faz parte da nossa região. Nós temos fácil acesso ao Porto de Santos, seja pela Intibirissá ou pelo Rodanel, que passa também aqui nessa região das 11 cidades. Então é importante esse caderno, que nesse caderno a gente está copilando e trazendo informações, potencializando a vinda de novas indústrias, comércios, de novas oportunidades, não só para Guarulhos, mas principalmente aqui para a região das 11 cidades. Nós temos cidades aqui, Ana, que elas têm uma vocação turística, outras vocações de outros tipos de indústrias ou comércio, mas esse caderno ele traz ricas informações onde empresas, empresários, não só da América Latina, como do mundo inteiro, vão poder ver com outros olhos a nossa região, Guarulhos e o Condemate. Sim, importante. Bom, quero agradecer a você, agradecer ao prefeito Guti, aos demais prefeitos, e você que nos assiste, muito obrigado. E um grande abraço a todos do Guaru Agora. Obrigado. Obrigado a nós. Guaru Agora com você hoje e sempre, líderes de audiência na cidade de Guarulhos e com você aí na web em todo o Brasil. Guaru Agora com você hoje e sempre. E a Secretária do Trabalho da cidade de Guarulhos. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Thelma, qual a importância para você desse evento hoje, mostrando esse lançamento do caderno do Alto Tietê e também falar um pouquinho do seu trabalho aqui na nossa prefeitura, por favor. Também o Observatório do Trabalho, pela Secretaria do Trabalho, que nós fazemos mensalmente. E a importância maior é para a gente poder verificar o desenvolvimento, aonde a cidade vai desenvolver mais. Nós precisamos de trazer as empresas, mostrar realmente que tem as nossas cidades, o Alto Tietê tem as condições de receber todas as empresas. E como que... Você é do Guaru Agora trazendo o que de mais importante há em nossa cidade. Assim, nós temos, assim, dentro da nossa cidade, assim, é um esforço muito grande do nosso prefeito Guti, no sentido de que a gente possa realmente trazer as pessoas para dentro do mercado de trabalho. E como é que você faz isso? Nós precisamos capacitar essas pessoas. Nós temos agora, vamos ter 700 alunos formados pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, vários, porteiros, eletricista, entre outros. Nós temos o Jovem Aprendiz, que terminou as inscrições no dia 20, são 300 vagas, seis meses de curso, para que esses jovens realmente entrem no seu primeiro trabalho. As empresas na captação de vagas, por exemplo, hoje nós temos aqui a Suíte Port, colocou 580 vagas, pegando realmente as pessoas qualificadas da cidade de Guarulhos. Dentro desse governo, dentro da Secretaria do Trabalho. Então, assim, o Observatório do Trabalho, ele é muito importante, para a gente verificar realmente o que é que a cidade precisa, quais são os profissionais. Porque você sabe que agora tem muitas profissões que já não existem mais. Então, nós precisamos pensar nessas políticas avançadas, para que realmente a gente possa trazer as profissões que o nosso município e também o Brasil inteiro está precisando. É isso. Ok, Thelma, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada a vocês, obrigada mesmo. E assim, todos aqueles que estiverem assistindo, nós temos aberta já a inscrição no CTMO. São realmente quase 10 cursos, totalmente gratuito. Vocês podem entrar no site e verificar como fazer a sua inscrição. É isso aí. Aqui, então, contar uma cardia que deu aqui algumas instruções em relação a esse evento de hoje e também tudo o que está acontecendo na Secretaria do Trabalho de Guarulhos. Guaru agora, com você hoje e sempre. Prefeita Fábia Porto, prefeita da cidade de Santa Isabel, no lançamento do caderno econômico do Alto Tietê, aqui na cidade de Guarulhos. Como vai, prefeita? Tudo bem. Estou muito feliz em estar aqui. Um evento de tão importância aqui para o nosso Alto Tietê. Sim, e Santa Isabel, participante dessas 11 cidades, que agregarão em uma junção, em categoria e trazer coisas boas para ambas. Sim, nós já estamos trabalhando em conjunto, junto com o consórcio Condemate. Então, várias ações já estão sendo planejadas e colocadas em prática, em conjunto. Eu creio que isso vai fazer um avanço muito grande na região. Sim, e na sua opinião, prefeita, a importância do Condemate estar fazendo esse evento hoje e trazendo para a população todas as informações do novo caderno econômico? Eu acho que a grande importância é realmente fazer com que os investidores enxerguem um pouco mais, ter uma outra perspectiva dessa região tão grande, tão poderosa, de 3 milhões de habitantes. Uma economia muito grande, gerada por todos. Então, eu creio que esse evento trouxe, e esse caderno, essa compilação de dados, trouxe realmente um norte, como o nosso palestrante disse, para que a região possa avançar e melhorar cada vez mais os investimentos ali. Ok, muito obrigada, prefeita Fábia. Deus abençoe e muito sucesso na prefeitura lá de Santa Isabel, que com certeza ali, Guarulhos e Santa Isabel sempre interligados. E com essa junção, com certeza, um maior crescimento de ambas as cidades. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada ao canal por estar aqui, presente, e divulgar esse, eu acho que esse marco da região. Ok, obrigada. Guaru Agora com você, hoje sempre trazendo o que há de melhor na cidade de Guarulhos e para você via web a todo o Brasil. Guaru Agora com você, hoje e sempre. Prefeito da cidade de Guarulhos, prefeito Guti, como vai, prefeito? Tudo bem, é uma honra poder falar um pouquinho com vocês, com o Gomes, Guaru Agora. É isso aí, muitíssimo obrigada. Eu gostaria que o prefeito, por favor, dissesse a todos os nossos telespectadores a principal importância do lançamento do caderno do Alto Tietê aqui hoje no Teatro Ardamastor. Por favor. Bom, primeiro que são 11 cidades, o Alto Tietê é formado por 11 cidades e são 11 cidades que juntas podem pensar soluções para toda a região. E a gente sabe que muitas vezes a cidade de Guarulhos precisa de soluções que passam por Arujá, Santa Isabel, porque tudo é a mesma região. Então a gente lança esse caderno justamente para também, além dessas soluções, atrair mais desenvolvimento. E o que é atrair desenvolvimento? É trazer novas empresas, é trazer novos investimentos para essas regiões e a gente tem que pensar em conjunto. Lógico que eu, enquanto prefeito de Guarulhos, tenho que pensar na nossa cidade. Mas se todas as cidades puderem pensar de uma forma que possa atrair investimentos, porque é natural, se uma empresa que se instala em Arujá, por exemplo, para a gente é muito bom. Lógico que a gente prefere que ela esteja aqui. Mas se ela se instala em Arujá e vai gerar 300 empregos, com certeza muitos empregos dessa empresa nova vai ser gerada aqui para a cidade de Guarulhos. Então a gente tem que começar a pensar de forma regional. É só assim que a gente vai conseguir crescer bastante. Sim, com essas junções, prefeito, eu queria também que você pudesse dizer para os nossos telespectadores, também para toda a população de Guarulhos, porque hoje somos líderes de audiência, os pontos-chave da sua gestão. Bom, nós estamos investindo bastante nas obras que estavam paradas, para realmente, foi o que a gente sempre falou durante todo o período eleitoral, que a gente ia investir naquilo que estava parado, porque dinheiro público já tinha sido investido lá. Então a gente tem a obrigação de finalizar. Como, por exemplo, o Trevo do Bom Sucesso. Entregamos, nos últimos 10 dias, uma importante alça desse trevo, que faz uma ligação de extrema importância. Enfim, temos ainda algumas outras obras para concluir o miolo do trevo, que vamos finalizar até o final do ano. Lembrando que não foi uma obra começada na nossa gestão, mas estava praticamente paralisada. Obras de infraestrutura também, obras na educação. Então nós estamos investindo muito nessas obras que estavam paralisadas e concentrando também na redução da dívida. E por que isso? Mas o que a dívida vai mudar na vida do Guarulhense? Muda e muda muito. A partir do momento que a cidade está muito endividada, a gente não consegue buscar novos investimentos do governo federal, governo estadual. Então a gente precisa baixar o nosso grau de endividamento para voltar até confiança, a confiabilidade que o município precisa ter. Até investimentos externos de banco a fundo perdido, de alguns bancos que têm fundo perdido. Enfim, nós perdemos recentemente um investimento muito grande que seria importantíssimo para o nosso saneamento aqui, 80 milhões de dólares. E já estava praticamente tudo bem encaminhado, mas no COFIEX, que é um órgão de Brasília, onde ele analisa os riscos desses investimentos, ele disse que a cidade de Guarulhos está muito endividada. Então nós estamos concentrando esforços também para que a gente abaixe a nossa dívida e consiga atrair novos investimentos para o setor público. Ótimo. Ok. Prefeito, parabéns pelo seu trabalho em prol da cidade de Guarulhos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pela cobertura do evento. Condemate agradece. E a gente precisa disso. Cobertura eficiente, responsável, para mostrar o que Guarulhos e o que a região tem de bom para trazer novas pessoas, novos investimentos para a nossa região. Obrigado. Obrigado, nós. Guaru, agora é com você hoje e sempre. Agora há pouco com o prefeito Guti, falando aqui um pouquinho das inovações do trabalho de hoje, do segmento de hoje, desse evento que é importantíssimo para a nossa cidade. Guaru, agora é com você hoje e sempre. Pessoal, agora iremos para um breve intervalo. Vamos tomar um delicioso cafezinho Caipira de Minas e já voltamos. Programa Guaru, agora. Com você hoje e sempre. Voltamos com o programa Guaru, agora. E para você que curte um bom rock, veja como foi o show da banda Matanza, no Rancho Sertanejo. O vocalista Jimmy London falou com a nossa equipe. Então acompanhe a reportagem da Ana Lúcia do Ives e imagens de Jota Gomes, que quase entrou no bate-cabeça. Veja como foi esse show irado. Guaru, agora com você hoje e sempre. Aqui em Guarulhos, no Rancho Sertanejo, pré-Matanza Fest. Hoje muitas bandas aqui. E obviamente o Guaru, agora trazendo para você o que de melhor tem na cidade. Então hoje nós temos também o Matanza, a Reboco arrebentou aqui no palco, trazendo o melhor do rock and roll para você. E daqui a pouco o Matanza no palco. Guaru agora, com você hoje e sempre. Guaru agora, com você hoje e sempre. Guaru agora, com você hoje e sempre. Nós líderes de audiência aqui na cidade. Hoje no Rancho Sertanejo, mais uma vez. Aqui ao meu lado, Jimmy London, o vocalista da banda Matanza. Tudo bom, Jimmy? Tudo ótimo. Cada dia melhor. Mais uma vez o Matanza aqui no Rancho Sertanejo, que vai agitar a galera. Vocês viram aí, a banda Reboco arrebentou no início. Também depois é a Trace. E agora o Matanza. Qual a expectativa desse show? A gente sempre fala que, na verdade, quem faz o show não é a gente. A gente só faz a música. Quem faz o show é a rapaziada. Quanto mais doidos eles ficarem, mais doidos a gente fica. E a gente espera hoje que eles fiquem bastante doidos, porque a gente está afim de se divertir. Dá uma definição para mim, para todos que estão em casa, assistindo aqui. O Guaru agora, canal 15. Bom é quando faz mal? Bom é quando exagera, né? Bom é quando a gente perde aquela noçãozinha de Ai, acho que eu não vou. Vou me preservar. Preservar é o caramba. Vamos se divertir. Jimmy, dá um alô aí. Chama a galera para curtir mais o show do Matanza. E também um abração para o pessoal do Guaru Agora. Alô, rapaziada do Guaru Agora. Vamos se divertir. Boa quando não faz mal. E esse é o Matanza, certo? É isso aí. Valeu. Guaru Agora. Com você hoje e sempre. Com você hoje e sempre. E esse é o Matanza, certo? Com você hoje e sempre. Eu sou a maior característica Ser meio Meio Minuto Minuto Tchau, tchau. 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 soltar um pouco, é normal, primeiro jogo, nervosismo, ansiedade, mas eu acho que a partir do segundo jogo o Brasil vai se soltar, vai encaixar e vai sair com um resultado positivo. Wagner, os brasileiros estão com aquele 7x1 engasgado, entalado na garganta, você acha que a Alemanha vai chegar no final? Eu assisti a Alemanha e México, apesar da Alemanha ter perdido de 1x0, a Alemanha mostrou um volume de jogo muito alto, teve algumas oportunidades, teve mais oportunidade do que o México, mas infelizmente o futebol é aquele negócio, se você não mata, você morre, e o México teve uma oportunidade, fez o gol, concluiu a oportunidade em gols, e a Alemanha foi para cima, teve oportunidade também, teve azar também, da bola não ter entrado, mas eu acho que a Alemanha é um sério candidato para estar disputando o título esse ano. Já aproveitando o gancho dessa coisa aí da Copa, você está com um projeto justamente na sua escolinha Guarani Futebol, de trazer a Copinha para os seus alunos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e qual a importância para os meninos que estão começando agora. Tem uns que estão brincando, outros que estão levando mais a sério, mas qual a importância disso tudo, já visto que você também já fez até o álbum de figurinha, né? Isso, nós estamos com um projeto na nossa escolinha, depois da Copa do Mundo, né? Depois que os meninos voltarem de férias, nós vamos fazer uma Copa do Mundo interno, né? Então, aonde nós vamos passar essa emoção para eles, né? Porque até então eles só estão ouvindo falar da Copa do Mundo. E o bacana disso daí é que eles vão incorporar essa situação de Copa do Mundo e nós vamos fazer uma Copa do Mundo interno para que todos incorporem bola oficial, a taça Július Rimei, entendeu? Então, vai ser muito bacana para que eles venham interagir dentro das aulas. É uma realização tua também, você levando esse tipo de evento para a tua escola, para os seus alunos? É uma realização pessoal sua? Porque você jogou no Santos, você jogou na Portuguesa, você não teve a oportunidade de disputar uma Copa, de jogar pela seleção. Quando você pensa em fazer um evento desse, você traz uma satisfação pessoal, uma vontade sua do passado? É legal, porque eles incorporam, né, Nete? É como você falou, eu não tive a oportunidade de estar no alto nível, né? Como esses jogadores que estão na Copa do Mundo. Mas eu tive a oportunidade de estar trabalhando com jogadores também de alto nível, né? Tive a oportunidade de jogar três anos fora do país. Então, a gente aprende alguma coisa e, como você falou, passar um pouco para eles aquela ansiedade, aquela emoção de estar disputando uma Copinha, nem se for interno, né? Todos vão receber as camisas da seleção, né? Por exemplo, se você caiu na seleção da Alemanha, você vai ter a camisa da Alemanha, a réplica. E eles têm a fotinha deles no álbum, né? Tem a fotinha, então vai ser muito legal, vai ser muito bacana passar para eles essa emoção que eles estão vivendo agora de assistir a Copa do Mundo. E mesmo para eles levarem adiante, quando eles estiverem adultos, né? Poder celebrar a Copa, porque é um grande evento mundial, né? É, e você sabe, Nenete, essa fase passa rápido, né? Fase de crianças tem que aproveitar bastante. Então, a gente está tentando passar para os meninos essa emoção de estar disputando a Copa do Mundo. Certo, Wagner. Você falou aí da sua carreira, você falou da Copa, você falou do seu projeto. Mas vamos falar um pouquinho, além da escola Guarani que você tem, né? Você também tem a parte de assessoria, que é a WS Sports, e você também tem o Cátife. São duas coisas paralelas? Como que funciona? É, agora são três coisas paralelas. São a escolinha de futebol, né? Guarani-Guarulhos, que nós já estamos há oito anos no mercado. E dentro dessa escolinha de futebol, nós temos a assessoria, que é a WS. Assessoria que dá assessoria para atletas, né? Alunos que querem algo mais do que a escolinha. Porque a escolinha, o garoto entra porque ele precisa se interagir, porque ele só fica no Biz e na Coca-Cola. Então, a mãe quer que ele faça algum trabalho físico. Um bom tipo de esporte. Só que tem uma outra situação. Tem pai que coloca o menino na assessoria porque quer que o filho siga a carreira de jogador de futebol. Então, a gente tem um trabalho paralelo que dá uma sustância para eles, em termos de trabalho físico e trabalho técnico. Então, nós montamos a WS Assessoria e nós damos também assessoria para eles. Além disso, agora nós estamos lançando, né? E vocês vão ser convidados, né? Com certeza, para estar com a gente aí cobrindo. Nós estamos lançando a WS Academy Soccer. Meu Deus! Fala isso de novo! WS Academy Soccer. O que que quer dizer tudo isso? A WS significa, né? Wagner e Miranda de Souza Academia de Futebol. Olha só! Está protegendo, abrindo! E vocês estão convidados. Já em primeira mão, vocês estão convidados. O Mr. Gomes, né? O pai de todos. O nosso Bruno aí, então, né? Você, o seu empresário, né? Então, vocês estão convidados aí para participar com a gente aí desse evento, desse lançamento aí. E hoje você trouxe duas personalidades de Guarulhos. Duas personalidades da Escola Guarani de Futebol aqui. Duas feras. As que a gente vai ouvir muito falar deles, né? Um deles já está sendo preparado para ir para a federação, é isso? É. Paulista? O Juan, né? Vamos chamar eles aqui? O Juan e o... Vamos apresentar eles para vocês. O Juan é o nosso zagueiro. E o Jean, que é o nosso goleiro. Então, é assim. O Juan, ele chegou na escolinha naquele objetivo que eu falei para você. O pai trouxe ele para ser trabalhado, né? Para ser trabalhado tecnicamente, fisicamente. Na verdade, ele já tinha o talento. Ele já tinha o talento. Ele só precisava se aprimorar. É. Ele já tinha o talento. Então, nós conseguimos aprimorar, né? E na segunda-feira ele já vai assinar a ficha do Campeonato Paulista. Ele vai ser federado, né? O Jean é um goleiro, né? Ele veio com a gente numa sequência mais longa de um ano. E ele teve uma infelicidade de se machucar, né? E agora ele está retornando com o processo de fisioterapia, né? Tudo certinho para que ele atinja de novo. Na verdade, eles têm todo o processo de um profissional. De um profissional. Se lesiona. Se lesiona. Faz toda a tática, né? O treinamento. Sente, choram, tem sonhos também. Mas graças a Deus são meninos que estão no caminho certo aí trabalhando com a gente. Esse aqui, ele é o Jean. Um ano você está na escolinha de futebol. Não é na escolinha, não. Na verdade, é um preparatório para você ser um grande profissional. Você sempre sonhou em ser um jogador de futebol? Ou foi uma coisa que o seu pai impôs? Ou sua mãe? Ou porque você viu o Neymar? Você viu o Messi? Você viu o Cristiano Ronaldo? Como que foi que você sentiu essa coisa, essa vontade de ser jogador? Ah, o sonho de todo garoto, principalmente no nosso país, né? Que é o país do futebol, é ser jogador. Então, isso é instantâneo. Além de ver os grandes jogadores, vem aquela vontade de dentro. Porque você vive aquilo no seu dia a dia. O Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país do futebol, né? O futebol do Brasil é conhecido mundialmente. Os outros países, eles usam um pouco da tática do jogo do Brasil? Olha, Nete, eu vou desviar um pouco o seu foco e aproveitar a audiência do Guaru agora. Porque o Jean falou que o Brasil é um país do futebol. Eu sempre falei, quando vocês me dão oportunidade, que a gente, nós não vendemos sonhos. E futebol, vocês que estão nos assistindo aí, que estão nos vendo, você tem que se preparar em duas situações. No futebol, você tem que estudar muito, muito. O estudo é muito importante. Porque uma, que o futebol é uma carreira curta. E a outra, que o futebol é muito difícil. Então, você tem que estar preparado fora do futebol, para que quando vêm as dificuldades, você tenha uma outra profissão paralela. Você não acha que a mídia, ela vende sonhos? Porque, assim, a gente vê o Neymar, é o glamour, é a riqueza, é a ostentação. A gente vê o Cristiano Ronaldo antes e depois, a gente vê o que o dinheiro pode proporcionar para o atleta. Isso aí não acaba influenciando? Porque, às vezes, o garoto, ele está... Ah, eu quero ser aquele jogador porque eu quero ter um navio, eu quero ter alguma coisa assim. O carro que eu tenho importado. O Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, esses pessoal que estão disputando a Copa do Mundo no alto nível, são 2%. Os 80%, 98% estão correndo em times pequenos, estão correndo atrás do sonho. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente se trata de sonho com essa garotada. Primeira coisa, nós temos que formar o homem, o cidadão, o trabalhador, o homem responsável, o pai de família, estudar, se preparar para que, paralelo, eles estejam em uma outra profissão além do futebol. E o Juan, como que você lida com o seu sonho? Você que está sendo aí preparado já ir para a Federação Paulista, como que está o teu coração? Como que você está se preparando? Meu coração está mil, né? Porque eu estou atingindo um nível bastante alto desses anos que eu estou treinando. E eu vou me esforçar cada vez mais para que eu consiga chegar no profissional. É isso que você quer, você quer a busca do profissionalismo. Pense em jogar em algum time, assim, famoso. Real Madrid, um Real Madrid-Barcelona, um dos maiores times do Brasil. O engraçado deles, gente, é que eles falam como se fosse um jogador, porque a gente sabe que tem toda uma logística para falar, para dar entrevista, né? Vocês também preparam assim, vai? Mas eles são jogadores, né? Não, eu digo assim, quando você vai ver a postura, o modo de você falar. Tem que estar, a assessoria é para isso, né? Porque senão o menino chega numa hora dessa, ele fala, nós fumo, nós vai, nós sobe para cima, nós desce para baixo. Então, fica uma coisa estranha. Então, assim, a gente prepara também para que eles dentro da, atrás da câmera, eles tenham uma postura para falar, postura para andar, para se vestir. Então, para isso que serve a assessoria AWS, dentro e fora de campo. E o Juan só está há seis meses nessa assessoria. E como, você consegue captar em pouco tempo o talento do seu aluno? Sim, o crescimento dele, ele pode falar, ele é mais, ele está mais apropriado para falar do crescimento dele, que ele teve, né? Qual foi a sua evolução, quando você entrou e agora? Foi muito grande, porque eu não conseguia nem correr, meu físico era muito pouco. Aí, com a assessoria, meu físico aumentou demais, demais. é uma tática, tudo, tudo faz a diferença essa assessoria. E o Jean, empresta um pouquinho aqui, o Jean, ele é goleiro. Eu creio que o goleiro, ele tem uma grande responsabilidade, né? Porque ele decide ali a partida. Você é um goleiro bom, é um frangueiro, é aquela luva espaçada, como é que é? Ah, eu, no meu alto nível, eu estou sempre ajudando a equipe bastante, tanto nos campeonatos, como nos amistosos. Infelizmente, eu me machuquei, né? Em um período de tempo de um mês e duas semanas fora, então o ritmo cai. E eu estou tentando recuperar o ritmo anterior, para estar sempre alto nível. O goleiro é o mais importante do time, mas nem sempre ele é visualizado como a importância do time. Não que todos não sejam, mas o goleiro, ele tem um papel fundamental no time, né? Ele tem um papel fundamental, porque um bom time começa com um bom goleiro. Então, o goleiro é aquela peça que ele está olhando de trás todo o esquema, toda a falha. Então, o goleiro tem que estar sempre interagindo com a equipe dele, com o time dele, e antecipando as falhas que, porventura, possam acontecer na sua linha de quatro, que é os zagueiros. É isso aí. Bom, e está acabando aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Quando é bom, o negócio flui e dura pouco. Eu quero muito agradecer a tua participação, já desejando boa sorte para o Jean e para o Juan. Eu creio que a gente vai ouvir muito o nome de vocês. Belo trabalho que você faz aí na assessoria do Cátia e também na WS Sports. Quero agradecer também, Nete, o Gomes, quero agradecer o Brunão, nossos amigos, conheço há pouco tempo, mas já tenho um carinho imenso por eles. Por você também, nem se fala, você é minha irmã Zona, o Sérgio, seu esposo. E os meninos aí, que a cada dia eles possam crescer mais e mais e dar muita alegria para nós. É isso aí. E todo sonho sempre é possível. Eu quero agradecer muito a Doces Cerejas, que abriu esse espaço para a gente poder bater esse papo gostoso. Está cheio de coisas gostosas. Nossa equipe vai comer, vai degustar esses doces. O Bruno está aqui já nervoso, porque ele quer degustar o doce. Quero agradecer. Você pode vir aqui, olha só. Fica aberto de segunda a sábado, das nove até as nove da noite. O telefone é 2414-1318. Se você mora aqui pertinho da Ponte Grande e está aqui na região de Guarulhos, anota o endereço. Rua Cabo João Teruel, Fregói 408, aqui na Ponte Grande. Um beijo para todos vocês, muito obrigada. E até a próxima entrevista, se Deus quiser. Programa Guaru Agora com você. Hoje e sempre. E sempre. E assim encerramos a edição de número 72 desse semanário. Aproveita para curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube para sempre ficar ligado em nossas novidades. Então pessoal, semana que vem tem mais. Fiquem com Deus e até a próxima. Programa Guaru Agora com você hoje e sempre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto